O trabalho de resgate, qualificação e certificação do queijo artesanal serrano desenvolvido pela Emater Ascar recebeu recentemente o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Conheça esse trabalho que mudou a realidade das famílias produtoras na região dos Campos de Cima da Serra. A fabricação do queijo serrano em pequena escala perpetua um saber fazer através das gerações há mais de 200 anos. Mas durante muito tempo, nos Campos de Cima da Serra, sua elaboração artesanal e sua comercialização não tiveram amparo na legislação. Essa realidade passou a mudar a partir do ano 2000, quando a Emater começou a atuar no incentivo à qualificação dos processos e legalização das queijarias e na adequação de legislações que tratassem o queijo serrano de forma diferente dos queijos industriais. Inicialmente foram realizadas análises de leite e queijo em 50 propriedades aqui na região. Então foram criados mecanismos e usadas tecnologias para que se chegasse a produção de leite com qualidade superior ao que já era determinado pelo Ministério da Agricultura naquela época e que hoje ainda é assim feito. E a adequação de algumas propriedades, não mexendo muito nas suas estruturas, qualificando produtores em higiene com qualidade na ordenha e boas práticas de fabricação com equipamentos e utensílios que já eram utilizados antigamente para que se resultasse nesse produto com segurança alimentar. E hoje existe uma lei estadual que ampara o queijo artesanal serrano como um produto típico da região dos Campos de Cima da Serra e que a legislação estadual o ampara, assim como hoje também a legislação federal. E os municípios, por sua vez, tiveram que instalar o serviço de inspeção municipal diretamente relacionado ao produto queijo artesanal serrano. Situada na localidade de Capão do Tigre, em Bom Jesus, a queijaria São Francisco de Assis foi a primeira a contar com o registro em inspeção do município. Na região dos Campos de Cima da Serra, são 17 queijarias registradas, devendo ultrapassar as 20 ainda este ano. Dez já possuem também o selo arte, um certificado de identidade e qualidade que expande o mercado. E é uma grande alegria para a gente hoje ver sair produtos da informalidade, como aqui na queijaria São Francisco de Assis e as outras 16 que estão legalizadas, poder vender o seu queijo emitindo nota fiscal, não precisar mais sair de madrugada, como era antigamente. E a gente vê crescendo esse número de queijarias, de pessoas, de pecuaristas interessados nessa atividade, que traz consigo proteção ao meio ambiente, um apelo à sucessão familiar, através da juventude rural, que é o caso do Adler, que começou aqui com 10 anos e tem trazido bons frutos economicamente, sendo, na época que nós fizemos a pesquisa, já era o queijo serrano responsável por quase a metade da renda da família. Hoje, nessas propriedades, chega a 100% da renda da família. Este é o caso da família de Adler, que vive da renda do queijo. Em 20 anos, ele conta que deixou de ordenhar as vacas um único dia, o que demonstra que, mais do que sustento, o queijo serrano é um modo de vida. Dá para viver bem, dá para sustentar a minha família. Depois do selo arte, ajudou muito, que a gente pode vender em todo o Brasil agora. Meu pai vende no estado de Santa Catarina. E a Emater foi importante sempre para vocês em todo esse processo? Com certeza, a Emater ajudou muito nós nas boas práticas de limpeza, ajudaram muito, ensinaram muito nós. Uma caminhada de produtores e entidades que possibilitou muitas conquistas e avanços que fortaleceram essa tradição e que não para por aí. E qual é o foco desse trabalho hoje? O foco desse trabalho é levar essa cadeia produtiva do queijo artesanal serrano para outras vertentes. Ou seja, recentemente está sendo criada uma normativa aqui em Bom Jesus e também em São José dos Ausentes para que apareçam queijos autorais. O Adler, por exemplo, aqui pode criar um novo tipo de queijo vinculado especificamente à região dele. Aqui no Capão do Tigre, Bom Jesus, pegando São José dos Ausentes, então cria mais um produto com potencial para indicação geográfica e que vai agregar ainda mais valor para eles. e de repente colocar uma característica familiar da família do avô, do bisavô dele, que são naturais aqui dessa região. E que é isso que se busca em todo o mundo, né? A regionalização de produtos reconhecidos que possam chegar ao consumidor com qualidade para consumo. No dia 6 de setembro, o produto teve mais uma conquista. O modo de fazer queijo artesanal serrano foi reconhecido como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul pela Câmara Temática do Patrimônio Cultural e Material do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Sul.